Música Mas a noite de quarta-feira, hoje é um programa muito especial, uma presença mais do que... Cara, sabia que você tá parecendo um babalu com essa camisa Nossa, tava demorando né, um programa sério E agora foi uma bobagem que eu ia te mastigar todinho, mas ele vai ficar muito, muito pelear A presença do jornalista, apresentador de TV, colunista, escritor, Aurélio Decre, família Uma galera aqui tá mandando recado, mas eu tenho que ler um especial O Jorge Aurélio, é um cara que ele manda e-mail pra gente, a gente não sabe quem ele é É, se fosse o Jorge da Bojaria, a gente sabia quem era É um perfil fake que ele fica... Cara, ele manda aqui umas contribuições, sempre tirando uma onda da gente E hoje ele mandou o seguinte, e aí meu casal de apresentadores preferidos Ó, viu, virou... Aumento, avisa aí que eu sou fã do Aurélio Decre, um repórter corajoso Hoje não vou falar besteiras em respeito a este grande repórter Olha, cara, 690, o que que é o poder? 690 programas, ele só fala de embaixaria Respeitoso, vamos trazer mais vezes aqui Hoje ele tá comprovado Já sei o que nós estamos fazendo, vamos botar uma foto da Aurélio aqui no fundo Não, e mais, né, cara, hoje o Jorge ligou aqui pra TV, cara Eu queria ter escutado pra ver como é que é a voz do Jorge, pra ver se... Pra ver se é uma mulher, se é homem, né Eu acho que é da bojaria É, né Mas vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouco mais do programa de vocês Como é que surgiu essa ideia de ir pra televisão, Aurélio? Eu fui convidado pelo Alejandro Malo, há uns 5 anos atrás Disse, é, Alô, tu quer fazer um comentário no meu programa? Eu disse, mas, Alejandro, tu tem um jeito mais social? Eu não sei, eu não tenho trem, tu não vai me aguentar Em uma semana eles vão querer te tirar do ar Sim Eu tenho outro jeito de fazer, nada contra a maneira que tu faz Daí ele disse, não, mas eu vou aguentar Então tá, aí começamos a fazer Eventualmente, uma vez por semana, eles estavam fazendo um comentário Daqui a pouco, gostei Eu ia dizer, gostou Gostei, porque eu sempre escrevi crônico jornal, tipo repórter Fazendo reportagem E também comentário narrado Eu disse, pô, mas teve, eu gostei de fazer, gostei, achei bom Achei interessante E aí, chegamos à conclusão, conversando com o Rafael E eu disse, ah, quem sabe a gente faz um programa nosso e tal, papapá E eles, vamos topar, vamos fazer O meu, vai o net, é o meu tratamento Sim, claro, já é uma parte Vamos usar o meu tempo de... Na verdade, tenho mais uma contribuição Eu faria também um comentário Para aquele programa do Alejandro Só que daí meio que não deu os horários Não fechou E por acaso a gente acabou O programa, na verdade, surgiu meio que por acaso também Porque a gente ficou naquela Vamos fazer, não sei o que Daí não deu Daí deu uma bagunça, né Daqui a pouco surgiu uma oportunidade Surgiu um horário na net E aí nós, vai, não Vamos fazer então, né Ah, isso não é Isso é barbado Tá louco, né O começo ficou imposto O editar é o mais complicado, né Tanto é que fazer, ir lá, gravar É tranquilo até, né Mas aí depois tem toda aquela parte de disciplinizada Aí eu tenho que fechar no minuto certo, tá Não tem uma partezinha assim Não tão interessante, né Então... É uma parte desgastante A gente desistiu do programa Que a gente tinha no canal Vim justamente por isso Porque pra gravar Era uma questão de pouco tempo Mas a edição E tu fazia uma edição de qualidade Era muito trabalhosa Hoje a Juju A Juliana passou a manhã toda Pra gravar o programa Que entregamos à noite Editando Ah, tu edita? Olha aí, Alex Pode pegar uma saída com ela Tá quatro anos na TV Ah, agora toma gol, Alex, cara Pode falar tudo Pode chamar de viado De feio Pingolinha Mas não pode dizer Pingolinha Que ele não sabe editar, cara Daí ele se abala Ele é carioca Mora aqui há quantos anos, Alex? Trinta e... Trinta e sete Tô te apoiando, Alex Não, trinta e oito, né Ele mora há trinta e oito anos Aqui do Rio de Janeiro Continua falando Porta Pergunta que ele mora no Liberdade Ele é o único morador do Liberdade Que fala que mora no Liberdade Olha aqui, ó Fabiano Ari Harfi O programa está duplamente demais Adoro os programas do Aurélio também Abraço a todos Cara, olha aqui o Fabiano Assiste o programa no Canal 20 Olha aí, o Deip Nós estamos fazendo uma contratação aqui pra TV Né? Mas deixa assim Até que enfim Alguém que entende de TV aí no programa Obrigado Era um abraço especial pro seu Nelson Que disse que até que enfim Alguém que entende de TV Jornalismo aqui no programa Pouco amigo Até que enfim Alguém que entende Tá certo? Então Grande Aurélio Decker Orgulho da nossa cidade Quem falou O Géio Crem Valeu Géio E o programa como é que é então? Qual é a finalidade Qual é a ideia do programa de vocês inicial? Um programa de denúncia Um programa de jornalismo De informação Um programa com liberdade absoluta Expressão Pra gente poder dizer o que a gente acha Sem o editor-chefe aquele Exatamente Canetaço E claro Com preocupação de não cometer Excessos de injustiça Perfeito Daqui a pouco a gente até Pode acabar cometendo Sem a intenção O que também não justifica Nós temos que ser responsáveis E evitar isso Perfeito Mas assim Liberdade total Isso Vamos falar em que? Na nossa cidade É o título da esquina Isso aí Quer meter na esquina É o que o pessoal quer assistir No canal 20 Porque se tu quer assistir As matérias super produzidas Da Globo Tu tem lá os dois canais É assistir as coisas locais Exatamente E fizemos Algumas matérias fora Fizemos em São Paulo Nas feiras calçadistas Eu fiquei 20 dias na Amazônia Fizemos também Reportar na Transamazônica A Diana Mendes Era a repórter Na época trabalhou conosco Repórter experiente Da Rádio ABC E aí um dia a Rose Que estava lá nos assistindo Disse Olha A Juliana comentou comigo Que ela é apaixonada Eles têm um apete A Rose Que é a mãe da Juliana Eu já vi o programa Que ela estava mostrando a pete Lá Aí a Rose Ah Juliana gostaria Eu digo Não é possível Estar na praia Vinha meio por hora Podia ser essa moção Vinha meio Juliana Que quer Já começou Assim Foi pra já E aí Pra mim Trabalhar com meus filhos Que eu amo Loucamente Mesmo É uma maior Alegria Maior orgulho E não é aquela cor De impor Nunca comecei a charopear Tu tem que trabalhar Com teu pai Pode ser caminhoneiro Se quiser Fiz Sendo feliz Vai plantar amendoim Se ficar feliz É o que o pai quer Ver o filho feliz Sem dúvida Contimos Ramona Sander O Pablo quando chegou em casa Disse que ele é homossexual O pai dele Disse que compreendeu Disse olha Eu compreendo Se tu vai ser feliz Não esquece que tu tem um gurizinho O ganhãozinho está crescendo Olha aqui A Ramona E o Max Albert Muito Como é que é? Bom Aurelio falando sério Contimos muito Aqui lá Entendi agora Contimos muito As reportagens do Aurelio E sua equipe Abraço A Ramona E o Max Albert Obrigado Ramona Nome do programa Aurelio Nome do programa Aurelio Degre Repórter O que é uma temeridade Porque eu estou Para bater as botas Eu fumo feito Não é uma vergonha Que não tem explicação Não bater as botas nada É Isso é uma babaquice total Agora Então eu não sei O que vai acontecer Aurelio que eu bater as botas O que eles vão fazer? Vamos fazer uma festa Não vamos morrer O ex-aurelio que já morreu Eu não sei Não Eles vão botar Aurelio Degre Repórter Em memória Embaixo O nome do programa Também poderia ser A grande família Não é? Ah Isso é uma boca Está falado Daqui a pouco Eu trabalho com dois Podia E o colega Explica aí pessoal Que quiser assistir Que ficou curioso De assistir o programa Fala O programa celular Nas terças e quintas-feiras Nas terças e quintas-feiras É tarde do programa inédito É meio esquisito Mas enfim Se chama Sim, é coisa da net É verdade Dejes por ousinho A net repete Em horários aleatórios Às vezes de madrugada E tal Mas todos os dias Vamos ver Esses dois programas Terças e quintas-feiras Das sete e meia Às oito Terças e quintas Das dezenove e trinta Dezenove e trinta Às vinte horas Às vinte horas Ou seja Dá para o cara assistir O canal vinte Assiste Prabangido Quando acaba o programa Voltando aos vinte Para assistir o nosso programa Terças e quintas-feiras Estão programas Nércio falando da cidade Aí tem gente de cara dizendo, bah, mas vão falar Ele vai deixar Mas vão falar do outro canal sim, nós vamos falar do outro canal Porque estão falando de coisas da nossa cidade É importante, e vamos falar sério, né, cara Pra olhar isso aqui tem que gostar muito Tem que gostar muito, né Não é por falta de opção, quem olha é porque gosta mesmo Tem tanta coisa boa passando, só olha que tá passando o que na Fox, Alex? Simpsons, né? Fox, é Simpsons É uma baita noção Olha aqui, ó, o Angelo Zirbis, boa noite, tá massa Tá massa o programa, né O que ela ia dizer depois aqui, então, e depois? Depois que vai ao ar, ele vai pro site também Ah, também na internet Tem o site no YouTube, tem o canal no YouTube Diz aí o site, dá o endereço, por favor É www.aureliodeckerreporter.com.br Mas não tem erro Aureliodeckerreporter CK É, não é Becker, né Não é Becker, não é Becker É Dede doido Dede bola Dede de barril É, Dede, não, tô brincando Você, tô brincando É com Dede dado Aureliodeckerreporter.com.br Lá você encontra toda, digamos assim, tem lá os programas antigos também guardados Quanto tempo tá de estrada já? Um ano e um mês Já faz um ano e um mês Eu lembro de um programa, acho que um dos primeiros que eu assisti, ele tava colocando a tampa de bueiro Ah, é, sim Na esquina Isso aí, assistiu dela também lavando do cachorrinho também, assisti algum já E eu gosto de ser aleatório de chegar de madrugada e tá zapeando e vejo vocês ali de vez em quando Uma época nosso slogan, agora a Ju entrou, a gente tem que refazer, era pai, filho e espírito e jornalista Ah, legal, cara E entrou a Ju na história aí, eu não sei que qual é a parte da Ju Eu já falei que eu sou o espírito santo Cara, olha só que legal, falando em jornalismo, eu tenho que ser ao vivo Eu acho bem legal sempre citar isso, que a gente faz um programa aqui ao vivo e a galera participa Deixa eu só ver o nome dela, que é a Gabi, Gabriela Bonato Ela mandou uma foto aqui, eu queria que tu mostrasse, depois a gente dá toda a informação Ela tirou uma foto agora, da 1º de março, tá rolando uma passeata O pessoal organizou de bicicleta, passeata de bicicleta e borana É a base dinástica Isso, bem legal a nossa lá Olha como é que a gente bota as coisas na tela, Aurélio Olha a depressão que vai dar na Aurélio agora de ver isso aí Ah, agora eu quero trocar o canal Que qualidade